E aí pessoal, hoje eu estou trazendo Vampire, um novo início, um novo game, esse game que é um jogo de vampiro, que eu curto muito tanto filmes como jogos de vampiro, e quem quiser acompanhar a série, que eu vou fazer a série até terminá-lo, seja bem-vindo, ok pessoal? Vamos lá ao jogo. Selecionar aqui um novo espaço, um novo, opções, quantidade de vídeo, já está em 1080, vou deixar, não tem muito o que mexer aqui, é, vou fazer um novo jogo a partir daqui mesmo. E aí 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 E aí